Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima. Muito bom, né? Eu sei que você também gosta quando chega esse momento de estarmos no ar conversando sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Muito bom poder contar com a sua presença, sua participação, suas mensagens através das nossas mídias sociais. O que a gente faz aqui é pra você, pra continuar abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Obrigada também, querido Semeador de Boas Novas, você que tem participado conosco, mas também você tem orado pelo que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão, pelo que fazemos aqui no Cabeça pra Cima. Você tem também contribuído financeiramente pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia superando aí os desafios, né? Desse tempo difícil, mas mantendo uma programação diferenciada 24 horas por dia transmitindo Jesus. Que o Senhor que conhece o teu coração continue te abençoando, te guardando e mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. Obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês, graça e paz e bênção na vida, nos projetos, nos sonhos de cada um de vocês. Obrigada pela companhia. Gente, no programa de hoje a gente volta a falar sobre um tema da maior relevância. Ano passado, durante as festas do final do ano, a Polícia Rodoviária Federal, ela contabilizou aproximadamente 3 mil acidentes nas estradas durante esse período de festa e ainda contabilizando mais de 200 mortos. Esse número é muito alto, né? Não, é um número significativo, mas ele nos mostra que a gente precisa continuar falando sobre esse tema de segurança nas estradas. A gente precisa continuar chamando a atenção de cada um de nós sobre os cuidados que precisamos ter, sobre a atenção redobrada que precisamos ter quando decidimos fazer uma viagem de carro. É por isso que o Cabeça para Cima de hoje volta a conversar com vocês sobre segurança nas estradas. Começamos com o nosso informativo. Natal e Ano Novo são os períodos do ano em que mais ocorrem acidentes e mortes nas estradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o aumento na quantidade de veículos que saem em viagem é a principal razão desse crescimento, que se revela em números alarmantes. Segundo dados do governo federal, entre 23 de dezembro de 2016 e 1 de janeiro de 2017, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2.769 acidentes nas rodovias federais. Uma redução de 26% em comparação ao período de festas de Natal e Ano Novo, 2015 para 2016. Foram 2.868 feridos e 225 mortos. Do total de acidentes, 500 foram graves, que resultaram em pelo menos um ferido grave ou um óbito. Pois é, né? Você viu aí o informativo, quer dizer, que bom que a gente melhorou esse número de 2015 para 2016. E quando a gente começa a falar sobre um tema, começa a chamar atenção para o assunto, a grande expectativa é que a gente possa melhorar ainda mais esse número agora, nesse ano de 2017. Se você está pensando em viajar, fica ligadinho aqui no Cabeça para Cima de Hoje e presta atenção nas dicas que a gente vai trazer para você sobre segurança nas estradas. Afinal, é super importante a gente trazer a memória da gente, né? Aquelas coisas que nos fazem bem, que podem nos trazer uma vida melhor, que podem nos dar esperança. Gente, para falar sobre segurança nas estradas, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o José Walter de Oliveira Júnior, ele que é advogado, conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito e também é membro da ONG Trânsito Amigo. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. De nada, por favor. Isso aí. Importante a gente continuar falando aí sobre segurança de trânsito. Sempre, porque sair desse contexto de que o acidente é uma mera fatalidade. Isso pode ser prevenido com uma das precauções devidas. É quando a gente pensa que é fatalidade, a gente diz, não pode fazer nada, né? Fatalidade acontece, aí não adianta eu fazer nada, porque vai acontecer da mesma forma. E o que você está dizendo é que não é por aí, né? É previsível. É previsível e a gente pode melhorar, pode melhorar. Que coisa boa. Olha, também conosco hoje a Ângela Abril. A Ângela é professora na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem uma tese sobre mortalidade por acidente de trânsito aqui no Rio de Janeiro, que a gente quer conhecer muito. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, é um prazer falar sempre desse assunto que é sempre recorrente e bastante perigoso e, como o nosso colega aqui, imprevinível. Previsível, portanto, previnível. Pois é, né? E é impressionante, porque a gente vê aí, olha, de 23 de dezembro até 1 de janeiro, né? É quase 3 mil acidentes e mais de 200 mortos. É um número que a gente não pode se conformar com ele de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Isso aí. E olha, completa o nosso time de hoje, o José Hélio. O José Hélio é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, né? Alguém aí que traz esses números muito fortes pra gente. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pra poder estar aqui em nome da PRF, a gente conversando, né? Ainda mais nesse período agora de festas, férias escolares, quando costumam ocorrer muitos acidentes. Então, é bom esse bate-papo aqui até pra gente poder dar alguns alertas, né? É assim, né? A gente dá alerta, mas eu penso que o ponto mais importante é as pessoas se ligarem, né? Elas entenderem que cada um pode fazer diferença. Muitas vezes a gente pensa que é fatalidade ou acidente de trânsito, porque nem sempre depende de nós, né? Às vezes você está tendo todo o cuidado do mundo, mas o acidente, ele acontece porque alguém foi imprudente. Porque alguém, de repente, foi lá, bate no teu carro e aí alguns vão dizer, o que é que adianta, né? Se, de repente, um outro vem e o acidente acontece de alguma forma. Mas, se cada um de nós continuar se posicionando e tomando os cuidados necessários, a gente realmente acredita que esse perfil pode mudar, né? Você já deu uma palhinha aí, mas efetivamente, esse período do ano, festas de fim de ano, período de férias, é o pior período do ano. Porque a gente tem que tomar conta e cuidar, quando vai para a estrada, em qualquer situação, em qualquer ocasião, né? Mas, quando a gente compara esse período com o resto do ano, ele é realmente o pior período? Esse período de festas costuma ser, né? Principalmente, o pessoal acaba bebendo, né? Antes de dirigir, muita gente não espera chegar no local de destino, né? Para comemorar, né? Digamos assim, e acaba não tomando os devidos cuidados. Essa questão do álcool e a embriaguez ao volante afeta bastante, principalmente, período de carnaval, réveillon, alguns períodos festivos. Realmente, impacta bastante o nosso trabalho nas rodovias federais. Exatamente. A minha tese, quando eu fiz em 2005, quando eu terminei, ela pegou exatamente esse período, o período sábado, domingo, e os períodos festivos foram os feriados. E eu trabalhei a tese no IML, trabalhei com a mortalidade, efetivamente. E a tese mostra exatamente isso. Muita gente na rua, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que recebe muitos turistas. E verão, as pessoas vão para a rua e bebem. E a gente tem um clima e tudo que, ao entorno, ele tem muita facilidade para proporcionar essa situação. E aí, final do ano, acaba sendo pior ainda do que, por exemplo, o carnaval? As festas, é carnaval, é final de ano. Porque nós somos uma cidade que é uma cidade turística, tanto para os brasileiros quanto os estrangeiros que vêm para cá. E aí, propicia isso. Carnaval e ano novo, entre Natal e ano novo. A gente tem alguma estrada brasileira que possa ser chamada, algum trecho assim, que é o pior quando a gente pensa, né? Porque a gente está trazendo aqui um número Brasil. E aí, tem algum estado que é pior, alguma estrada que é pior? Como é que é? Estradas, até se fala muito na televisão, é aquela BR-101, né? Mas acho que no contexto geral, no Brasil, são 47 mil mortes no ano. São 500 mil que ficam feridos e isso, em 5%, se tornam vítimas fatais nos próximos três meses que se sucede esse período. Então, isso tudo dados da OMS. Então, quando chega uma certa questão anual, uma estatística, esse valor de 47 mil, ele chega aos 600. E essas estatísticas não são muito fechadas. Então, as estradas, de modo geral, no Brasil, tanto quando se fala em questão de prevenção, a prevenção não é só para o motorista. O ser humano, ele está na questão da engenharia de trânsito, ele tem que estar na manutenção das estradas, sinalização. E na parte final, seria a questão da fiscalização e a efetiva punição, caso a pessoa não se adeque a isso. Ou seja, não é só o motorista, tem a questão do pedestre também. Sim, o pedestre é bastante perigoso. O grande problema no país também são os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. A gente tem que tomar... E isso significa que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido na questão do trânsito. É verdade. Até o trânsito é onde todos se encontram. Aquilo ali é o reflexo da sociedade. E a falta de educação que, infelizmente, a gente vive hoje em dia, ela acaba refletindo no trânsito. E aí acontece tudo isso que a gente vê aí nas estradas, nas ruas, que, infelizmente, não é nada agradável. O início de tudo seria a educação. Educação na criança e o adulto não se educa, se conscientiza. Porque a educação... O adulto já está educado. Tem que se conscientizar e saber que existe uma posição na parte final. Porque o problema maior é a certeza da impunidade, como a gente está vendo aí no Brasil todo. A certeza da impunidade. Então, sabendo que tem uma fiscalização efetiva e eficaz, acredito que melhore alguma coisa. Vocês estão trazendo nessa questão do Brasil, do posicionamento do Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, a gente tem três vezes mais acidentes do que em qualquer lugar do mundo. Então, essa deseducação no trânsito, ela parece que fica muito evidente. Muito. O Brasil, nesse contexto, ele é o quarto país mais perigoso do mundo em relação ao trânsito. Ele perde para a China, para a Índia e para a Nigéria. E isso, para a gente, é uma vergonha. Quando a gente realmente... A universidade, nós na universidade, e temos um compromisso da educação, da informação e da conscientização. E a gente trabalha muito nesse contexto. Intramuro e extramuro. E quando a gente vai apresentar nossos dados fora, é sempre uma vergonha. O país que tem uma... Teve uma política em 2008 com a fiscalização da lei seca, a lei seca e a fiscalização em seguida. Infelizmente, isso ficou muito centrado no Rio de Janeiro e não para o Brasil inteiro. Diminuiu alguma coisa? Diminuiu. Mas nós ainda temos estatísticas vergonhosas. A Polícia Federal, né? Nessa questão do trânsito nas estradas, ela é o principal agente fiscalizador? É, a gente, nas rodovias federais, a PRF tem como atribuição a fiscalização de trânsito ali. Mas a gente tem também outros parceiros que atuam em órgãos diversos também, como o próprio DETRAN. A própria Operação Lei Seca aqui no Rio de Janeiro é uma grande parceira nossa. As ONGs também, a gente já fez trabalho com a ONG Trânsito Amigo também aqui no Rio. A gente procura sempre essa parceria para que a gente consiga atuar de forma mais efetiva. Porque a gente está ali na rodovia federal. Às vezes o cidadão, por algum motivo diverso, ele conseguiu sair daquela fiscalização, caiu numa via municipal, numa via estadual, e não tiver a fiscalização. Então, ele acaba, digamos assim, se dando bem. Ele acaba não sendo flagrado, sendo fiscalizado. Então, a gente procura também esse envolvimento com os outros órgãos, com os parceiros, fazer ações coordenadas e integradas para que a gente tenha mais efetividade nesse combate aí à questão da imprudência no trânsito. Já trabalhamos muito em conjunto com vocês. Na Dutra, algumas vezes, na conscientização e educação no trânsito. A gente busca sempre essas parcerias. Para nós, é muito importante. A gente busca também, quando chegam até a nós, a gente fica bastante satisfeito por estar podendo contribuir com essa questão do trânsito, que a PRF nasceu do trânsito. E isso, o grande destaque que a gente quer deixar também nesse primeiro bloco, vocês estão falando isso, a criança a gente educa, o adulto a gente conscientiza, porque o pressuposto é que a educação vem pela questão da informação, de se aprender o que deve ser feito ou se trazer o pensamento crítico na avaliação daquilo que deve ser feito. Agora, quando você já sabe e você não faz, aí já não se pode chamar de uma questão de educação. Aí a gente tem que trazer para essa questão da conscientização. Tanto é que você faz autoescola, para tirar a carteira de habilitação, o pedestre não faz curso nenhum. Então, a criança, desde criança, ela é pedestre. Então, essa educação tem que vir de casa, aperfeiçoada na escola, e para poder saber lidar com o ambiente que vive, porque trânsito é todo o contexto. Pedestres, ciclista, motorista. Então, essa cautela tem que ser feita desde os primórdios, desde a criança. Desde os primeiros bancos escolares. É verdade. E sempre, e fazendo essa educação sempre, essa informação sempre, o indivíduo adulto, ele já está conscientizado. Já virou comportamento. Já virou comportamento, exatamente. Já entrou no sangue. Porque é muito interessante, porque o brasileiro tem muito isso ainda, graças a Deus está mudando, mas a gente ainda vê muito brasileiro se deslumbrando com o que ele vê acontecer em outros países. Então, ele aprecia um trânsito fluido, a educação dos outros, no trânsito em outros países. Mas quando chega aqui, nem como pedestre, nem como motorista, ele consegue trazer para o seu dia a dia, para as suas atitudes, aquilo que ele tanto admira lá fora. Gente, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e quero voltar com vocês aqui para a gente entender um pouco mais essa questão das principais causas de acidentes de trânsito. Porque eu estava vendo uma informação também da OMS que, na verdade, 90% dos acidentes de trânsito, eles acontecem por questões, por falha humana. Deixa eu colocar os óculos aqui, porque fica difícil ver a observação que eu mesmo escrevi, não tem problema. Mas 90% dos acidentes, eles acontecem por falha humana. 6% são por questões das estradas, que às vezes a gente reclama tanto. E apenas 4% por falhas mecânicas do veículo. Quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso, se a gente valida essa informação. E se 90% é falha humana, o que a gente faz com esses humanos? Tá bom? Vamos lá para o intervalo. Enfim, você vai viajar agora nas festas do fim do ano, vai pegar a estrada. As estradas, na verdade, elas são o principal veículo de acesso e de comunicação entre as cidades e estados brasileiros. As pessoas usam muito a estrada. Na verdade, até usam menos, porque aqui já não tem um sistema de trem que poderia até ser usado e facilitar a movimentação do povo. Mas as estradas ainda são esse principal veículo. E como eu estava falando, gente, olha só o número de acidentes ano passado. É bom você ficar com esse número na cabeça e você colocar uma meta para você mesmo, que vai viajar. E se você é pedestre também, como você pode cooperar com esse trânsito? Porque a gente já viu aí o papel do pedestre, a importância do papel do pedestre aí nesse contexto de minimização de acidentes. Mais quase 3 mil acidentes no período de 23 de dezembro do ano passado a 1º de janeiro. Tempo curtinho, 7 dias, né? Que a gente está colocando aí. E mais de 200 mortos. A gente pode melhorar isso, não pode? Cada um de nós fazendo a sua parte, fazendo o seu esforço. E olha só, vocês concordam com esses números da Organização Mundial de Saúde? 90% falha humana. 6% questões nas estradas, que a gente reclama tanto. E 4% falhas mecânicas nos carros. O que é que você vê? Como é que você vê essa história? Bom, realmente esses dados são... Realmente é real isso aí, né? A gente faz o levantamento. Eu estou há 8 anos na Polícia Rodoviária Federal e desde que eu entrei eu faço parte de algumas comissões, áreas relacionadas. A questão de acidentes. E anualmente, nesses levantamentos que a gente faz, a conduta do motorista vem sendo um fator preponderante para esses acidentes. A gente sabe que as estradas não têm condições ideais. Às vezes a sinalização não é boa. Tudo isso acaba potencializando a gravidade do acidente. Mas a conduta do motorista é sim o fator principal que causa, que causam esses acidentes. E vocês concordam? Na realidade, é 100%, né? O ser humano, né? Porque a estrada é a manutenção do ser humano, sua sinalização e o condutor. E a parte mecânica também é o condutor que antes de sair. Tanto que o Código de Trânsito, ele fala bem claro que antes de sair com o veículo, tem que ver toda a sua situação de segurança, iluminação e também na parte da estrada se adequar a velocidade às condições da via. Então, se for fazer uma contabilidade, 100% é o fator humano. É, isso aí. Além disso, eu acrescento mais uma coisa que também faz parte do fator humano, que é introduzir álcool em direção ou outras substâncias além do álcool, e direção. E a gente tem um outro fator também atrelado ao ser humano, que é dirigir cansado e com sono. 4% dos acidentes, eles são provocados por o indivíduo estar cansado e com sono. E o álcool aí, que é o vilão número um da situação, dos grandes acidentes e dos piores acidentes nas estradas, pegando famílias inocentes, indo passear no final de semana ou agora nas férias, no feriado, você pega o indivíduo que, na verdade, é um profissional, caminhoneiro, e aí ele pode estar sob o efeito de uso de substâncias psicoativas e aí ele dilacera uma família inteira. A gente vê isso, assim, quase todo, sempre, nos nossos noticiários. Isso é muito triste. A gente está aqui, né, recentemente a gente teve aí uma informação, um trem que descarrilhou nos Estados Unidos, essa notícia aí está fresquinha para a gente nesse período. E eu estava ouvindo que motivo do acidente, num trecho da estrada, onde ele precisaria estar a 40 km por hora, ele estava a 128. Aí você diz assim, uau, que absurdo! Quantas vezes você já fez isso, de repente, dirigindo, né, numa estrada, que você pega, assim, a estrada bacana, a estrada gostosa, aí você enfia o pé e, de repente, diz, uau, nem percebe. Ou, né, quer aproveitar aquele momento da estrada boa e aí provoca um acidente, né, velocidade, a velocidade no trânsito é complicado. Tem que respeitar a fiscalização, né, se respeitando a fiscalização, porque a estrada já é perigosa por si só. Respeitando a sinalização, você vai evitar, logicamente, um grave acidente, né. Porque quando se tem aquelas informações de menor velocidade, baixa velocidade, etc., tem um motivo específico, né. Aquilo não é porque alguém chegou e disse, não, aqui nós vamos deixar a 30, ali nós vamos deixar não sei o quê. Deve ter um motivo, um motivo, ou por questão de maior trânsito, ou uma curva mais perigosa, ou um trecho mais acidental, sempre tem um motivo específico, né. Com certeza, né. Tem um estudo de engenharia de tráfego para definir aquela velocidade ali. Nada é por acaso, não é por achismo. Recentemente, a gente estava, estamos ainda, num processo de instalação de radares na ponte Rio Niterói, por exemplo, e a velocidade estabelecida ali no estudo técnico foi de 80 km por hora. E nós sofremos diversos questionamentos da imprensa, sociedade, enfim, questionando por que somente 80 ali. Ah, mas na Niterói e Manilha, por exemplo, que logo em seguida são 100 km por hora e na ponte 80. E aí a gente fala, justamente, ali é uma ponte, não tem acostamento, as condições da via, uma série de coisas que são para definir essa velocidade. Então, nada é por acaso. Então, o motorista, ele tem que respeitar isso aí, porque a sinalização está ali para ser cumprida e tem um motivo. Eu fui da, chefei a Comissão Cidadã, que é o departamento dentro do DETRAN, que trabalha com os acidentes de trânsito. Então, eu vi muitos acidentes já, coisas assim, absurdas. E os acidentes que são colisões frontais, justamente que a questão da velocidade junto à contrapassagem de vida, acostamento, são geralmente fatais. E quando a professora Angela falou, seifam vidas, assim, famílias inteiras num único acidente. Então, essa questão da velocidade, essa compatibilidade, a sinalização, ela tem esse motivo de estar ali. Olha só, ainda para a gente dar uma fechada nessa questão, e nesses dados da OMS, gente, nesse contexto, né, e validando tudo o que vocês estão trazendo aqui, nesse contexto dos 90% de acidentes por falha humana, eles classificam o seguinte, né, dentro dessa falha humana, consumo de álcool, imprudência e negligência. Destinindo aí a imprudência e a negligência, eu vou deixar a negligência dentro do que eles salientam, né, que é o descumprimento das normas, das regras de trânsito, da sinalização e a imprudência. Quais são os principais comportamentos de imprudência que vocês sinalizam, que vocês destacam, até para chamar a atenção do nosso telespectador? O Conselho Estadual de Trânsito, a maior parte das, hoje em dia, é muita coisa de embriaguez, a embriaguez é um dos fatores iniciais, mas na questão da condução do veículo é a velocidade. A velocidade se une, às vezes, a ultrapassagem perigosa, não guardar a distância devida do veículo da frente, então, esses são os principais fatores, entre outros, né, em junta também, a parte da estrada, questão toda. Mas a velocidade, no momento, é o ponto maior. E não obedecer às sinalizações, toda a sinalização da estrada, isso também é um grande fator, que está envolvida a educação, né? Como a Polícia Federal atua no sentido de, durante, né, está acontecendo, a viagem está acontecendo, as pessoas estão na estrada, quais são as ações da Polícia Federal para chamar a atenção das pessoas, para, de repente, fazê-las lembrar dessa questão, né, de estar sendo imprudente a atenção para a sinalização? Tem alguma ação que possa, ali no meio do furdunço, fazer as pessoas lembrarem? É, nos feriados, assim, a gente reforça o policiamento e procura fazer algumas, que a gente chama comandos, alguns comandos temáticos, que nada mais é do que a blitz, né? E seriam coisas temáticas, no caso, às vezes, de embriaguez, alguns para coibir ultrapassagens em pontos que a gente detecta que tem muito acidente do tipo colisão frontal. Então, a gente busca fazer essa parte, já, de fiscalização durante esses períodos, né, reforçar a fiscalização temática nessas questões de motocicleta, os acidentes com motocicleta, geralmente, são graves, são jovens, não habilitados, que ficam com sequelas para o resto da vida. Então, a gente faz algumas ações específicas e antes educativas. Mas, no feriado, ou nesse período, a gente procura fazer, reforçar a fiscalização, até porque, como já foi dito aqui, aquele motorista, ele sai da autoescola sabendo que é certo e errado. Então, ele está fazendo errado ali porque ele quer. Então, ali, a gente tem que punir. E a educação vem antes, a gente procura focar também nesses trabalhos com escolas, com crianças, porque o adulto, ele realmente sabe quando ele está cometendo a infração de trânsito ali. Ele sempre tem uma desculpa, sempre vem com uma história triste. A gente é quase um psicólogo na rodovia, porque aí ele vem, conta aquela história toda, mas, no fundo, ele sabe que ele está fazendo errado e que não deveria estar fazendo aquilo ali. Você me vai lembrar, em recursos humanos ou em termos de desempenho, a gente fala muito no chá. Vocês devem conhecer o chá, que é uma sigla que se usa quando você está fazendo avaliação, avaliação de desempenho, avaliação de pessoas, que é a questão do comportamento, da habilidade e da atitude. Aliás, conhecimento, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, a informação, a gente aprende na autoescola, como é que você vai dirigir, o que é que significa carro, o que é que você tem que fazer, a direção defensiva, todo o conhecimento que a gente tem, a habilidade, aquilo que a gente acabou de tirar a carteira, ninguém tem ainda, mas você vai ganhando a habilidade, domínio do carro, da estrada, etc. Quanto mais você dirige, mais a habilidade você desenvolve. Agora, tem uma coisa que não adianta. Agora, essa depende de cada um de nós, que é a atitude. Que é a atitude. E é o que a gente está mais destacando no programa de hoje, não é mesmo? É. E a atitude está ligada à educação. Se você tem uma educação desde os primórdios, dos primeiros bancos escolares, e isso fica imbuído em você, é lógico que você vai ter atitudes, né, mais positivas, dentro de um contexto que realmente é perigoso. Portanto, a atitude é aquilo que você decide fazer. Exato. Com o conhecimento que você tem, com a habilidade que você tem, com a situação que você tem. Tipo aquilo agora, e agora o que é que eu faço? Eu vou ultrapassar. E agora o que é que eu faço? Eu vou parar. Agora o que é que eu faço? Eu vou olhar o carro, eu vou parar, né, eu não estou me sentindo bem, eu vou parar. A atitude é aquilo que você decide fazer com o conhecimento que você tem e com a habilidade que você tem. Doutor José Walter, nosso telespectador está querendo, está mandando uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, o que falta para que a fiscalização, ela possa efetivamente punir os infratores de trânsito, né, o senhor já colocou aqui, falta punição, falta cumprir a lei, mas o que que falta? Como fazer essa lei ser cumprida? falta melhorar a legislação ou, de novo, atitude da polícia, atitude da justiça, atitude de quem? Eu vou para o nosso intervalo e volto com você para essa resposta, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre segurança no trânsito, né, para chamar a atenção de cada um de nós, não só de vocês, não, de cada um de nós, né, para chamar a nossa atenção e relembrar para o risco de acidentes durante as viagens nas estradas no último ano, só para a gente manter isso bem vivo na cabeça, no período de 23 de dezembro, a 1º de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou cerca de 3 mil acidentes nas estradas, com mais de 200 mortes. Nós não queremos que no próximo feriado isso possa estar acontecendo nem com você, nem com ninguém da sua família e isso pode depender exclusivamente de você. Pode ter certeza disso, né, doutor Walter? Então, olha só, o que falta para que a fiscalização ela possa ser efetiva, possa acontecer de verdade e punir os infratores de trânsito? A legislação, ela é, existe, houveram algumas mudanças nesses anos, na sala de trânsito de 2000, desde a morte da minha mulher, então, houveram muitas mudanças em relação a essa questão, só que a aplicação dela, como eu falei, é na questão da sua aplicação, que aumentou, muitos aumentaram os valores e o mundo não mudou muito essa questão, né, e os números demonstram aí que eles continuam aumentando, a própria lei seca, os valores também aumentaram, né, a questão da embragueira, o artigo 65, e continua tendo essa, esse aumento de acidentes enorme. Então, a questão não é somente a legislação, é só a aplicação, é o seu julgamento, a sua, e não só pela parte administrativa, é o próprio judiciário, que tem muitas questões do judiciário que eles estão contrários à questão da segurança pública, que são decisões até legais, mas, se for ver todo o seu ambiente de julgamento, eles são, tem julgamentos que eu já vi, que o juiz diz que a pessoa poderia ter bebido com o seu direito condicional, né, que uma taça de vinho não afetou sua, seu psique, seus reflexos. Então, essa questão tem que ser analisada não só na parte da sua, da existência da lei, mas da sua aplicação, ou seja, seu julgamento, né, a sua, e é, como sempre, o viés de toda a história aqui é a educação. A sua aplicação pode existir a legislação, fiscalização. Mas a aplicação da lei se dá pelo juiz, né, pelo seu julgador, e lá no início é a educação. Então, não tem muito o que mudar. O que tem que se mudar é a educação mesmo, para ela conseguir ser eficaz nessa questão da, diminuir essa, esses números enormes de mortes no trânsito. Acidentes e mortes, né, porque a gente, é cruel, mas a gente diz assim, às vezes, morreu, morreu, né, e às vezes a pessoa fica inválida, né, por causa do acidente no trânsito. Perde toda uma trajetória de vida por causa do acidente no trânsito, né, e isso é muito duro, é um recomeço, você tem que se readaptar, né, você tem que ir por uma besteira, que às vezes dependeu de você, e às vezes dependeu de um outro que não cumpriu. você tem alguma tese, na sua tese, você tem algum olhar específico para essa questão? Sim, nós sabemos que hoje no Brasil nós temos em torno de 400 mil acidentes, mais de 40 mil mortes e 400 mil acidentes. Desses 400 mil acidentes, 20%, em torno de 20 a 30%, ficam com sequelas. E sequelas essas irreversíveis, parapléticos, tetapléticos, e esses, isso é que você acabou de falar, se o indivíduo morreu, é uma perda inenarrável, morreu. Mas quando você vai fazer políticas de educação para a saúde, sobretudo nas escolas, e que até a fiscalização ela utiliza, os indivíduos cadeirantes, mostrando que eles vieram de acidentes de trânsito, isso choca de uma certa forma muito maior do que morreu, mas principalmente adolescentes. E a gente tem uma faixa etária muito prevalente, que é a faixa etária jovem. e essa faixa etária jovem, quando ele vê os cadeirantes, quando ele vê depoimentos dessas pessoas que ficaram parapléticos, tetrapléticos, por conta de acidente de trânsito, isso choca de uma forma muito mais positiva no sentido de você tomar atitudes em relação a isso. Corrigir, tomar atitudes adequadas em relação a isso. como vocês veem essa questão de, por exemplo, também o espectador colocando isso aqui para a gente, hoje a gente tem carros que saem de fábrica cheio de parafernália, multimídia para tudo quanto é lado e tal, como é que vocês veem esse uso das multimídias nos veículos, hoje, em que medida eles podem ser também causadores de acidentes, como a gente deve, que cuidados a gente deve ter com o uso desses equipamentos todos no carro? É importante que o motorista faça um bom uso desses equipamentos, aqueles que vêm instalados de fábrica, eles geralmente são destinados à orientação do motorista, tipo um GPS, uma câmera de ré, aí alguns vão lá e alteram, levam na loja e pedem para alterar, porque o veículo, quando ele está em, alguns ele tem, por exemplo, televisão, alguma coisa multimídia, pode assistir vídeos, só que isso deveria funcionar só com o carro parado, quando o carro está em movimento, isso aí deveria parar e entrar em outro modo, aí o motorista ele vai lá, leva na loja e pede para alterar para ele poder ver televisão, no trânsito, só que com isso ele está cometendo infração, ele está se distraindo e podendo causar um acidente, então são situações muito boas, mas que devem ser utilizadas para o lado positivo e não a parte errada, como a gente vê muito, é muito comum, a gente entra no táxi, entra no carro do aplicativo e vê, o motorista até pergunta se quer que troque o canal para o passageiro, mas ele também está assistindo, então ele também está se distraindo. E uma coisa que é muito recorrente e às vezes você acaba até fazendo até sem perceber, é exatamente o uso do celular no volante. Isso é perigosíssimo, porque a sua concentração, ela sai do volante e vai direto, hoje principalmente para o WhatsApp, quando o indivíduo tem que escrever, aí sai o seu foco no cérebro, passa para a escrita daquilo e quantos acidentes a gente vê por conta do uso do celular. A gente é quase um fenômeno, a gente nas ruas, você observa, você olha para o lado da pessoa, antigamente era falando no celular, hoje em dia é a atenção voltada ali, o cara dirigindo é uma coisa... Além de ser atropelado. É uma loucura, ainda o pedestre, o pedestre atravessa a rua, bota o fone no ouvido, alunos e aí ele atravessa e ele não vê, ele passa, não se liga. É questão de atitude. É. É atitude, é atitude. É atitude. E essa coisa do celular, porque é um minuto, um segundo, que você olha para cá, tirou o olho do trânsito, você pode atropelar alguém, bater no outro carro e causar um acidente grave. Muito sério, de verdade, né? Efetivamente muito sério. Gente, a gente está quase aqui na reta final do programa, vamos falar um pouquinho sobre quais são os principais cuidados que o motorista deve tomar, que a família deve tomar, vai para a estrada, quais são os cuidados que precisam ser, que a gente deve ficar ligado, que a gente precisa tomar ao decidir viajar? No Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 27 fala que, onde sair com o veículo, como já disse antes, tomar todos os cuidados com a sua questão de segurança, freio, sinalização, todas as questões voltadas para a segurança no veículo. Então, esse é o pré-requisito antes de entrar no carro, pegar a estrada. E, como já foi dito aqui também, a questão de, se você estiver cansado, evite dirigir em cansaço, com sono, em situações de muita chuva. Se for pegar uma estrada que tenha muito buraco, então não tem condições, adequa a velocidade à situação da via. Esse é um dos... E para a família, eu vou dar uma dica, nem é dica, realmente é só levantar essa questão. Cinto de segurança. Cinto de segurança é nos bancos da frente e nos bancos de trás. É obrigatório. Muitas vezes, eu acho que vocês têm muito isso na estrada, o indivíduo coloca o cinto de segurança na frente e os que estão atrás não colocam cinto de segurança, que é... É um... Esses absurdos que a gente vê, né, no país, que o cinto de segurança, tanto no banco da frente quanto no banco de trás, ele já é... Como? Ele é obrigatório desde o final da década de 80. e ainda hoje, a gente faz várias pesquisas, ainda hoje a gente vê pessoas no banco de trás, no centro da cidade, nos centros urbanos, sem cinto de segurança e também nas estradas sem cinto de segurança atrás. E é curioso também, às vezes a gente, na fiscalização, quando para o veículo, aí aquela pessoa que está no banco de trás, ela puxa o cinto correndo e fica segurando ali. É. Como se fosse até para satisfazer a vontade do policial, mas na verdade é a segurança dela. e as pessoas sabem, você vê que a pessoa sabe tanto que ela faz isso, mas não cumpre. Então é complicado. E não é só dela, a pessoa que está atrás em uma freada, ele se torna um míssil para o carro da frente. Exato, isso quer falar. A pessoa da frente está com toda a sua segurança. Numa freada de 80 km por hora, ele chega ao peso da frente com quase 800 kg na projeção. então ele acaba se tornando se a pessoa da frente não morre no acidente, morre pelo impacto do que estava atrás sem cinto. Portanto, olhar, né? Aquela história de olhar, ver o óleo, ver a água do carro, se está legal, se vai para a estrada, olha a freio, pneu do carro, se está em condição de rodar. Fazer um planejamento da viagem, procurar conhecer o trecho para evitar se cansar, saber onde ele pode parar. Pois se havia. Não fazer uma viagem, fazer uma viagem sabendo o tempo que vai chegar até lá, não correr porque está atrasado até chegar lá. Não tem pressa de chegar. Não tem pressa, exatamente. E com o tempo, porque às vezes a pressa nos faz perder o tempo total. O tempo total. É isso aí. Eu vou para mais um intervalo, basicamente nosso último intervalo, e a gente volta aí. Eu queria ainda ouvir de vocês quais são as providências que a gente deve tomar em caso de acidente. O que fazer? Como é que a gente tem que agir, tanto em relação a um comunicado com os órgãos que precisam dar atendimento, quanto se a gente tiver vítima. Como agir e reagir numa hora dessa. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, a gente falando aqui segurança nas estradas para que você possa, na sua viagem agora, no final do ano, ter uma viagem maravilhosa e poder curtir muito as suas férias com a família sem o risco de acidentes. Mas, como a gente tem falado o tempo todo, depende, sim, de cada um de nós. índices oficiais da própria Organização Mundial de Saúde. 90% dos casos de acidentes são causados por questões, por falhas humanas. E aí, os nossos convidados dizem aqui, mas os outros, né? Porque a questão de falha no veículo, que a falta de manutenção também depende do humano. E estrada, se a gente dá conta do que está na estrada, também o humano pode superar isso. Então, é 100%, né, doutora? 100% é humano. 100% é humano, não tem jeito. E quando o acidente acontece, o que a gente tem que fazer? Quais são as atitudes que a gente tem que tomar quando o acidente acontece? A gente recomenda que a primeira coisa é ligar para a polícia, para o serviço de urgência, emergência, chamar o bombeiro. Hoje em dia, a gente vive um fenômeno, como a gente estava falando, a tecnologia. Infelizmente, as pessoas, hoje em dia, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Aí você pensa que é para ligar para a polícia, para o bombeiro, não. É para fazer filme, para fazer vídeo, para espalhar nas redes sociais. E esquecem de chamar, no caso, a polícia, o bombeiro, e aqueles primeiros minutos, às vezes, podem ser essenciais para salvar a vida daquela pessoa. Então, se deparou com um acidente, chama a polícia, chama o bombeiro, depois faz o que quiser. Zé, olha só, eu acho que você acabou de dar uma dica fantástica, porque é isso, muitas vezes, a gente está, ou até esperando, que só quem participou, quem ali, sofreu o acidente, é que chame a polícia e os bombeiros. E as outras pessoas, elas param para fazer fotos para isso, para publicar, para ser o primeiro a dar a notícia, que a primeira notícia seja para a segurança, para o corpo de bombeiros, para a polícia, para poder evitar e corroborar e ajudar na questão desse acidente. E quantas pessoas, toca ou não toca nas pessoas, pode ajudar? Nesse sentido, é importante avisar as pessoas que quando houver um acidente com vítimas, e aí, não fazer, não tirar de dentro do carro, ligar imediatamente para o corpo de bombeiro, para a polícia mais próximo, para ver, para poder essas pessoas fazerem a transferência do indivíduo para dentro de uma ambulância, porque é nesse momento que talvez você, não sabendo como lidar com essa situação, vai fazer um movimento brusco e aí faz uma lesão medular irreversível para o resto da vida. Só, pelo que eu vi, só em caso de incêndio, se o carro estiver pegando fogo, aí você pode... aí é diferente. aí ele vai dar saudades e tal. E sinalizar o local, sinalizar. Sinalizar. Muito importante. passar à frente da... antes do acidente, tentar sinalizar com o que for possível, tentar diminuir a velocidade da via, mas sem perder a sua segurança e dos demais. Essa questão tem que ser muito bem, mas a pessoa tem que ter esse conhecimento, não adianta tentar fazer uma coisa que não tem essa habilidade para fazer. Isso que é perigoso. Perfeito. Doutor Valter, você tinha ainda daquela questão do que a gente estava falando, dos cuidados e tal, em termos de estrada, você tinha citado duas coisas no intervalo que merecem destaque. Vamos compartilhar com o nosso telespectador. É a questão da ultrapassagem fila dupla, na faixa dupla, que não pode proibir a ultrapassagem, e acostamento. Acostamento é somente para paradas de pedestres, estradas tem muito isso, aqueles lotes lindeiros, comunidades que têm um derrubo da estrada e eu vejo, já vi muito, já deparei com acidentes, com situações, até como julgador, de atropelamento nos acostamentos e a questão da ultrapassagem devida. Aí junta a velocidade, com excesso, aí volta aquela questão, a colisão frontal, que é um dos maiores fatores para levarem a óbito os participantes do evento. E aí, o nosso porta-voz da Polícia Federal está afirmando isso, o Zé Hélio está dizendo, as principais causas de acidente, aí de morte, efetivamente, essa questão da colisão frontal pela ultrapassagem devida, às vezes o uso do acostamento, então são pontos que a gente realmente precisa ter total atenção. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, pelas orientações, eu volto a dizer, importante a gente trazer à memória aquelas coisas que podem nos ajudar no dia a dia. A Bíblia nos ensina isso, e a Bíblia só ensina coisa bacana para a gente. Então, a gente relembrar, a gente tomar consciência, isso faz toda a diferença. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Sua despedida para o nosso telespectador. A gente agradece aqui a oportunidade, novamente, de estar aqui podendo debater esse tema, conversar, e nos colocamos à disposição. O telefone da Polícia Rodoviária Federal é um 911, em caso de emergência, 24 horas por dia o nosso atendimento. Bacana, bacana. Obrigada, Angela. Eu gostaria de dizer aos telespectadores que se beber, não dirija. sobretudo nos fins de semana, sempre, sempre, mas pensando agora nas férias, em Natal e Ano Novo, se beber, não dirija. Essa é a minha mensagem, porque a gente sabe que o álcool é um grande vilão. Muito menos na estrada, por favor. Exatamente. Doutor Valder. É uma questão maior, é que as pessoas quando colocam a questão de trânsito, botam números, e atrás de cada número tem uma família. então, quando pensar em números, pensem que cada número tem uma família. Então, essa questão de falar de trânsito, tome cuidado, não são números, são famílias, então, essa cautela tem que ser muito bem direcionada e todo cuidado é pouco em relação à estrada e à vida. É isso aí, se foram 10 ou se foi 1, não é isso que é o mais importante. Ainda que seja 1, foi 1, que foi acidentado, perdeu sua vida. E é uma família. é uma família, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, obrigada a você também, você sabe que aqui no programa a gente sempre termina com boa música, hoje a Tamara Piller vai cantar pra gente. Obrigadíssima por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Celeste. Isso aí. Trazer boa música, alimento pra alma, é fundamental. Com certeza. Que Deus te abençoe. Amém. E encerro a cabeça pra cima pra gente. Amém. Amém. Seu amor me alcançou quando o pecado abundou em mim. Sua graça me resgatou quando pensei em ter chegado ao fim. Me lavou com seu sangue, sarou minhas feridas, me deu um novo nome, me deu nova vida. Me lavou com seu sangue, sarou minhas feridas, me deu um novo nome, me deu nova vida. Fiel, não desistiu de mim. Fiel, tanto insistiu em mim. Fiel, mesmo sem merecer, apagou o meu passado no calvário pra que eu possa viver. Seu amor me alcançou quando o pecado abundou em mim. Sua graça me resgatou quando pensei em ter chegado ao fim. Me lavou com seu sangue, sarou minhas feridas, me deu um novo nome, me deu nova vida. Me lavou com seu sangue, sarou minhas feridas, me deu um novo nome, me deu nova vida. Fiel, 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 não desistiu de mim. Fiel, tanto insistiu em mim. Fiel, mesmo sem merecer, apagou o meu passado no calvário pra que eu possa. Fiel, Fiel, não desistiu de mim. Fiel, não desistiu de mim. tanto insistiu em mim. Fiel, Fiel, mesmo sem merecer, apagou o meu passado no calvário pra que eu. apagou o meu passado no calvário pra que eu possa viver.